Período ordinário da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura realizada hoje, dia 12 de abril de 2022. Convido o vereador Hamilton Lima a fazer uma leitura da passagem da Bíblia. Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus pares, população presente, aos internautas. Eu vou ler em Salmos 66, do 1 ao 3. Salmos 66 A ata da sessão anterior está publicada já na Câmara para conhecimento dos senhores vereadores. A ata está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Está aprovada a presente ata. Solicito ao primeiro-secretário que faça leitura das publicações, ofícios e requerimentos, pedidos de informação, correspondências, os quais recebidos pela mesa, os quais terão encaminhamento regimental. Publicações. Mensagem número 011, barra 2022. Alterar a redação do artigo 2º e acrescento o parágrafo 1º da Lei Municipal, número 1915, barra 2019, que autoriza o Poder Executivo do município de Piracuara, Paraná, a vincular-se como associado na Edetur, Agência de Desenvolvimento de Turismo da região, Rotas do Pinhão, Curitiba e Região Metropolitana, a realizar o repasse da unidade conforme especifica. A iniciativa é do Executivo Municipal. A mensagem número 012, barra 2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 78.655,87 e da outras providências. A iniciativa é do Executivo Municipal. A mensagem número 014, barra 2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 1.000,00 e da outras providências. Iniciativa Executivo Municipal. Projeto de Lei 2022, denomina a Rua Glória de Alencar, a marginal sem denominação da Rua Wagner Luiz Boscardim, localizado no bairro Santa Helena, conforme especifica. A iniciativa é do vereador professor Gilmar. Projeto de Lei 2022, concede o título de cidadão honorário do município de Piracuara ao senhor Victor de Souza. A iniciativa é do vereador Marcelinho da Saúde. Oficio 737-2022. Assunto audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Excelentíssimo senhor, convidamos os senhores vereadores para participar da reunião que será realizada no dia 12 de abril, às 15h, na Prefeitura de Piracuara, no Salão Redondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023. Circunscrito ao exposto, manifesto a vossa excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Josimar Aparecido, Knupfrois, Prefeito Municipal. Gabinete do Vereador Maguila, ofício 02-2022. Senhor Álvaro Miguel Richuf, presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Servidores Públicos do Paraná. Venho através desse solicitar um apoio para a Associação dos Vigilantes do Paraná. A Associação dos Vigilantes do Paraná estará fazendo um evento no dia 19 de junho, em comemoração ao Dia Nacional do Vigilante Patrimonial, que será no Salão Social para 250 pessoas. Certo da compreensão de todos, reitero manifestações de respeito e apreço. subscrevam-nos. Vereador Maguila. Gabinete do Vereador Hamilton Lima, o requerimento 032-2022. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, roçada e limpeza em toda a extensão da rua Natalício Barbosa Neto, no Guarituba. Gabinete do Vereador Hamilton Lima, o requerimento 033-2022. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, a revitalização, limpeza e arborização em toda a extensão da rua Governador Valadares, no bairro Jardim Tropical, no Guarituba. Gabinete do Vereador Hamilton Lima, o requerimento 040-2022. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, roçada e limpeza em frente ao Colégio Benhardt-Junk, na rua das Andorinhas. Gabinete do Vereador Hamilton Lima, o requerimento 041-2022. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, Manutenção da Calçada, em frente à Escola Municipal Benhardt-Junk, no Guarituba. Gabinete do Vereador Hamilton Lima, o requerimento 042-2022. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, retirada de entulhos em frente à Escola Municipal Benhardt-Junk, no Guarituba. Gabinete do Vereador Vandinho, o requerimento 002-2022. Solicito à Secretaria de Infraestrutura que seja realizado o serviço de limpeza, roçada, ensaibramento e coleta de entulhos, em toda a extensão, na rua Lilian de Carvalho Nemekenski, no bairro Planta Vila Iraí. Gabinete do Vereador Marildo Gomes, o requerimento 023-2022. Solicito que seja realizado a limpeza da lateral da rua Antônio Valenga e a retirada de lixo. Gabinete do Vereador Eugênio, o requerimento 06-2022. Solicito que seja realizado a limpeza ao redor do Rotary Clube, abrangendo as ruas Francisco Leal e Domingas Gubertzene, São Cristóvão, bem como nas valetas que ficam ao redor das citadas ruas. Gabinete do Vereador Eugênio, o requerimento 07-2022. Solicito que seja realizado o patrulhamento e ensaibramento na rua Antônio Valenga, na Planta Deodoro. Gabinete do Vereador Eugênio, o requerimento 08-2022. Solicito que seja realizado o patrulhamento e ensaibramento na rua Tacamitano, na Planta Deodoro. Gabinete do Vereador Eugênio, o requerimento 09-2022. Solicito que seja realizado o patrulhamento e ensaibramento na rua Mário de Jesus Simeão, no bairro Planta Deodoro. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao grande expediente com a palavra do vereador, senhor Eugênio. Dispõe de quatro minutos. Bom dia, senhor presidente, vereadores, comandade presente. Senhor presidente, hoje, até inclusive, na sessão passada, nós protocolamos um pedido, um processo de indicação para o prefeito a respeito dos ônibus escolares, os ônibus que puxam os alunos. Qual o motivo e o porquê? Realmente, tivemos dois anos de pandemia. E o pessoal, todos os donos dos ônibus e os municípios, estão perguntando por que nós não fazemos com outro município. Como ficou dois anos parado, então, o ônibus que é de 2022, que passe para 2024, porque ficou dois anos parado. Então, a gente, falei com o prefeito, ele falou que já vai ver isso daí, porque o artigo 18 desta lei, ela diz que tem que estar em perfeito estado, aquela coisa toda. Mas como não houve o uso dos ônibus, a gente regulamenta isso aqui, dando dois anos. E vários outros municípios já deram, já fizeram isso daí. Então, a gente ajuda essas pessoas que têm esses ônibus. Pessoas pobres, pessoas que estão lutando ali. Não teve desgaste de ônibus, porque realmente, tadeu a pandemia e eles ficaram dois anos parados. Então, a gente está aí batendo de frente para que, falei com o prefeito, se for que já vai ver isso daí, para fazer quanto mais rápido, para que essas pessoas trabalhem mais sossegadas. Sr. Presidente, essa semana aí, na rua Iratire, até falei com o prefeito, passaram direto lá do asfalto e caíram, porque chegando no condo ali, tem ali uns 20 metros, e eu falei com o prefeito, agora de pouco, e ele falou que já vai desapropriar aquele pedaço para fazer a rua, para emendar ali, porque... E eu pedi sinalização, porque não tem sinalização, e uma mulher com as crianças, duas mulheres e crianças, passaram direto e caíram lá no meio do mato. Então, eu acho que tem que ter uma sinalização e nós acertarmos quanto mais rápido aquilo dali para emendar essa rua Iratire aqui na outra aqui. Beleza? E outra coisa. A gente tem feito os requerimentos, pintura de lombada, e, meu Deus, mais dois anos já, um ano e meio já, e o secretário fala, não tem tinta, não tem isso, não tem aquilo. Mas com um ano e pouco, não ter tinta e não chegou essa tinta ainda, e não foi comprado, meu Deus, tem lombada no Araçatuba, não tem nem sinalização, não tem nem placa. Não tem nem pintura de lombada. Aqui na Gilberto, mesma coisa. Tem placa, mas não tem a pintura de lombada. É só gente pulando por cima. Se queixo, ligo. Porra, como é que faz? Como é que não faz? Não, a gente vai falar com o secretário. Mas está devagar. Outra coisa, fiz um requerimento também a respeito da limpeza na rua Roterdã. Aquela chaca ali do lado está cobrindo a calçada. Não foi feito. No Rotter, pedi já a segunda vez. Vamos ver se agora, dessa vez, vão fazer, vão fazer a limpeza das duas ruas ali. Senhor presidente, então a gente fica... Também tem agradecimento em muitas coisas, de obra que está saindo. Nossa, a gente só... A gente fica muito feliz porque tem... Parabéns para o prefeito, parabéns para o secretário. Porque, na realidade, é o seguinte, a gente tem que cobrar aquilo que está faltando, que a gente está apoiando e não está se resolvendo. Mas também tem que agradecer aquilo que está andando. Tem muita obra, a gente está feliz, o povo está feliz, mas falta completar com pouquinha coisa, acaba arruinando as coisas. Então eu peço que atenda esses requerimentos de cada vereador. Porque todos os vereadores ali realmente fazem as coisas pedindo aquilo que é necessário. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Pedro. Senhor presidente, nobres pares, comunidade que nos assiste via as redes sociais, comunidade aqui presente, nosso muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores. Gostaria de agradecer em nome do vereador Wélito também. Na quarta-feira nós tivemos aqui o título de cidadão honorário da Linda Aura, Wélito do seu João. Então agradecer a todos os vereadores que estiveram aqui presentes e que puderam prestigiar e nos homenagear nesse sentido. Então agradeço a presença de todos os vereadores nesse evento na quarta-feira passada. Hoje pela manhã nós tivemos a reunião lá com o nosso prefeito e mais uma vez foi colocado em pauta a questão da implantação do STAR no nosso município. A gente sabe que é um tema polêmico, muitas pessoas vão criticar, outras tantos vão agradecer, porque hoje a gente não acha mais vaga no comércio dentro de Piracuara. Principalmente nessas épocas agora, se for aí na Avenida Getúlio Vargas, nós não achamos vaga de estacionamento. E o que acontece? As pessoas acabam indo para outros municípios fazendo compra porque não tem onde estacionar os seus carros. E o comércio de Piracuara acaba perdendo com isso. Porque nós temos pessoas que, pela manhã, deixam os carros aí na Avenida, pegam o ônibus e vão para Curitiba e no final da tarde pegam os seus carros e vão para casa. Outras situações, nós temos vários órgãos aí da Prefeitura de Piracuara que os funcionários também vão trabalhar de carro, às vezes moram ali quatro, cinco quadras do seu local de trabalho e acabam indo trabalhando com o carro e deixam parado na frente do comércio e os comerciantes estão sendo prejudicados nesse sentido. Comerciantes e a população em geral que muitas vezes procura uma vaga para estacionar e poder fazer as suas compras aí no comércio de Piracuara. Então, acredito que a Prefeitura esteja analisando uma proposta que não venha a onerar muito os motoristas, mas também que venha a favorecer o comércio do nosso município e que aumente essa questão da rotatividade dos carros, principalmente na Avenida Getúlio Vargas. Uma outra situação, aproveitando a fala do vereador Eugênio. Vereador, no ano passado, eu e o vereador Vandinho fomos lá conversar com o secretário Adriano, não é, vereador? Solicitando as lombadas lá no bairro Santa Mônica e Primavera. Na ocasião, nós também solicitamos lá a tartaruga na Avenida das Laranjeiras com a engenheira Pontone. Local esse que várias vezes eu já coloquei aqui que deve ter dado mais de 20 acidentes depois que foi feita a mudança da preferencial. Na época, o secretário disse que estava em licitação à questão da pintura, e por isso que não era possível a implantação das lombadas. A gente sabe que algumas ruas aí receberam a sinalização de pinturas, então isso quer dizer que nós temos hoje licitação para fazer as pinturas, então só falta fazer as lombadas. Então eu espero ao secretário que atenda o nosso pedido, que já vem há muito tempo sendo feito, que coloque as tartarugas ali nessa travessa, coloque as lombadas tanto lá na Teixeira Soares, lá na Santa Clara. Pois não, vereador? Uma parte deu o conselho no meu período, no meu tempo também. Vereador, eu até estava analisando aqui, olhando o celular, acho que vai completar um ano já, mais ou menos, dá para comprar um bolo e cantar parabéns. Parabéns pela ineficiência do secretário de obras, Adriano Cordeiro, pelo descaso, e são serviços básicos, implantação de lombadas, requalificação, tapa-buraco, e não tem justificativa porque o orçamento está superavitário, o município está arrecadando bem, creio eu que de 2021 até abril, nós arrecadamos mais de 300 milhões, vereador, só para contribuir com a fala. Obrigado. Obrigado. Falando na questão de tapa-buraco, a V. Exª fez o pedido esses dias do buraco na rua João Batista Vera, em frente à escola. Continua lá, aberto, daqui a uns dias nós vamos estar lá colocando uns peixinhos aí, está chegando sexta-feira santa, e vamos lá estar pescando lá. Concluo nas explicações finais, Sr. Presidente. Com a palavra o vereador Hamilton Lima. Bom dia, nobres pares, bom dia, população presente. Também quero compactuar com a fala do vereador Eugênio, eu também fiz essa solicitação aí, do vereador Eugênio, da não cobrança das taxas dos ônibus e vães escolares, isso lá em cinco meses, fiz um projeto também indicativo, falei com o prefeito, para que ele repensasse a situação, até porque eles ficaram dois anos parados devido à pandemia. Muitos venderam seus veículos, tiveram que vender por não conseguir parar e não ter como trabalhar. Então, nada mais justo que isso aconteça. Eu estou com o senhor nessa parada aí, para ajudar os nossos motoristas de vãs e ônibus escolares. Mas venho aqui fazer uma cobrança. A gente é a base do prefeito, a gente é a base da gestão, mas o que tem que ser cobrado, tem que ser cobrado. O que tem que falar, tem que falar. É inaceitável. Eu estive acompanhando uma pessoa que faleceu e o cortejo até o cemitério São Roque, mas é lamentável ver a situação dos dois cemitérios, mas principalmente o São Roque e o coração de Jesus ali no Guarituba. Mas o São Roque é mato, é quebrado, é, olha, totalmente destruído. Está parecendo aquele cemitério, aqueles filmes de bang bang que a gente assistiu ultimamente. E sendo que nós aqui aprovamos para que fosse cobrada uma taxa para que esse cemitério ficasse impecável. Então não podemos aceitar isso aí. Até porque eu tenho lá minha esposa, que eu vou ver de vez em quando, e dá até um ruim chegar naquele local. A gente precisa ter certas coisas, mudar o jeito de gestão. Eu sempre falo, a gente ganha nas batalhas grandes, em asfalto, em melhorias, e tanta coisa que a gente faz para a população, e perdemos nos detalhes, detalhes de roçada. Por exemplo, nós estamos com a rotatória ali da entrada da pastora Adolfo, da Avenida Iraí, entrando no Grande Guarituba, que vai fazer aniversário. Uma rodovia que foi recém feita, ficou linda, quando não é as luzes todas apagadas, aquela rotatória, vão lá de vez em quando, colocam um carrinho de terra, e aí dá mais um mês esperando. E aí você passa na cidade vizinha, aquela rotatória linda, tudo, aí todo mundo vem questionar, mas por que que nós aqui, é esse abandono? Eu também não sei mais nem o que explicar, porque já cobrei inúmeras vezes. O vereador Hamilton, com a parte, por favor. Sim, senhor. Salvo o melhor juízo, é próximo da casa do superintendente lá de Paisagismo e Jardinagem, o senhor Ederley, da prefeitura, é ali naquela região, Adolfo Weidmann, né? Isso mesmo. Obrigado. Então, então tem coisas que precisa ser revista, rever urgente. A população paga os impostos, mas elas também querem ter a benfeitoria que merece. Então, tudo fica lindo, mas o acabamento é que deixa mais bonita a obra. Então, a gente está aqui em nome da população, cobrando essas coisas, cobrando um melhor atendimento da prefeitura, os secretários, eu vou falar em geral, os secretários estão de brincadeira com os vereadores. É mais fácil atender um protocolo de outra pessoa do que um vereador? Nós temos que parar com isso. O vereador, ele foi eleito pela população para estar representando, o vereador é o para-choque do povo, e eu não vou me calar, eu vou cobrar, e o secretário que não me atendeu, eu vou vir no plenário falar, eu vou falar com o prefeito, porque eu estou aqui, porque eu sou pago pelo povo e vou defender a população. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Cícero. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos assiste via online, uns falam mal do secretário, outros defendem, eu vou defender o secretário. está aí o Amarildo, que esses dias a suburbana estava intransitável, pedimos para o secretário, tanto eu como o Amarildo, resolvemos algumas coisas. Às vezes dá tempo de chegar em todas as áreas, às vezes não. Agora estive conversando com o secretário a respeito de uma valeta que tem ali na suburbana, onde as pessoas vêm de quatro barras e morrem, e caem ali dentro, o senhor Eugênio tinha saído na minha frente e já pedido, né, senhor Eugênio, ali para tapar um buraco. Agora acabei de cobrar ele também, ele me deu a resposta, a planta de Eudora ali em cima, ali o Amarildo tem visto ali, né, Amarildo, o acabamento do asfalto e pavimentações, o prefeito tem trabalhado, o secretário com certeza não consegue atender todos, mesmo que é muita demanda, porque a cidade, ela tem demandas mesmo. É como ali, eu estou cobrando agora aqui, Hamilton, vocês que são vereadores ali do bairro ali, que vocês representam mais Guarituba, o cemitério, o cemitério do Guarituba, está uma vergonha, o mato lá dá para soltar um gado, uma criação de gado lá dentro, então vocês estão representantes daquela área, dê uma olhada lá, outra coisa, ali no canal extravasor, já pedi para o prefeito Josimar, Josimar, e pedi para o Adriano para ver o que dá para fazer ali no canal extravasor, senhor Eugênio, aquele pedaço de 300 metros para aquelas mães que tem que dar volta lá pela subprefeitura, para levar as crianças ali no canal extravasor, naquele colégio, antigamente existia ali onde desapropriaram com a par, o dono do terreno também, ele tem que cuidar, agora tiraram uma rua que tinha do lado do canal, sendo que a rua, ela liga dali, da pastor, até lá, a 277, por que que esse pedaço de cá não pode ter, prefeito? vocês tem que dar o pulo, os pulos de vocês, para ajudar aquelas mães ali que estão passando no meio do mato ali, elas não conseguem, vocês tem que dar volta, ali no canal extravasor, 400 metros ali, vocês, já pedimos uma porção de vezes, vocês fecharam a rua, aí você fica preocupado com o dono do terreno que não quer cuidar do terreno dele, que daí pega invasão, o proprietário tem que estar em cima da propriedade dele, cuidando, ele deixa o terreno a Deus dará ali no Guarituba, seu gênio, o senhor sabe disso, aí a população vai lá e invade, ele que se vire com a justiça daí depois para tirar, ninguém está incentivando a invasão, mas o cara não cuida do terreno dele, aí a prefeitura tem que trancar uma rua que beneficia as mães dali daquela região, por causa de um proprietário de terreno, é brincadeira, prefeito, dê seus pulos, dê um jeito, vá na Coapar, vá no governo, vai aonde você quiser, mas resolva os problemas daquelas mulheres ali, que estão levando as crianças ali, né, e também quero agradecer também esses dias nós tivemos com o empresário ali, Bonin, que talvez seja um pré-candidato a deputado, aí onde tivemos umas conversas com o Amarildo, aí com o Maguila, não é Maguila? Com o Pedro, com o Elito, aqui também com a Milton Lima, e eu, estamos aí para, se ele for pré-candidato a deputado federal, não sei se eles vão junto, mas eu estou fechado com ele, talvez vá ajudar ele, porque um cara que é de Pinhais aí, gera mais ou menos 400 empregos, de 800 empregos que ele tem ali, o Elito, esteve conversando com ele, 400 é de Piraquara, né, o Elito? Gente de Piraquara, e confirmar meu compromisso que eu tenho com o ex-prefeito Marquinhos, que fez muito pela nossa cidade, vou continuar com ele, sim, porque eu vejo muitas pessoas conversar e falar, e a gente, como disse aqui para o ex-deputado Luizão, fomos pouco valorizados, nós como vereador, que fomos linha de frente para ele, talvez pensou mais no executivo e deixou os vereadores que foram braço direito, daí hoje ele está dentro da casa correndo atrás de alguns vereadores, que é legítimo, que tem vereadores que vão ajudar ele, só para concluir a fala, senhor presidente, só para concluir, é legítimo que a gente respeita a opinião de cada um, os amigos da gente, que a gente não está aqui para se degradear com deputado, que eles vão e vêm, eles só vêm mesmo na época da eleição, então para nós é indiferente, eles vão passar aqui com, num dia nós vamos resolver a situação deles e no outro dia eles já não vêm mais aqui, nós vamos ficar mais dois anos pela frente aqui nós se degradeando, então eu tenho um compromisso aí já com o pré-candidato e com o Bonin, que é um empresário de Pinhais e com o ex-prefeito Marquinhos aí e vou fazer o que for possível para que ajude a minha cidade. seria isso aí, um bom dia a todos. Com a palavra o vereador Lúcio Renato. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nobres pares, pessoal que está assistindo, pessoal online. Eu quero fazer uma reclamação hoje, presidente, que os meus requerimentos é lido aqui corretamente pelo nobre vereador Pedro, mas depois não vem a resposta. eu preciso da resposta dos requerimentos. Eu quero que o senhor tome a providência e converse lá com o pessoal, com os responsáveis, porque que os meus requerimentos não estão sendo respondidos. Senão eu vou ter que ir na promotoria, vereador Guanair. É importante que o senhor faça via DOC. Via DOC? O DOC, com certeza, a prefeitura tem que te responder. Porque eu venho agora pedir um... Eu vou fazer uns requerimentos agora, uns pedidos aí que vai ser macabro e eu tenho certeza que eles não vão responder. E eu vou precisar. Então eu quero que a presidência tome a providência disso daí. Tá bom? Eu faço pelo gabinete e mando para quem? Faz via DOC pelo próprio sistema. É mais fácil e eles são obrigados a te responder. Depois de qualquer coisa a gente... Você me explica lá certinho. Então tá bom. Um bom dia a todos e é isso daí. com a palavra do Wellington. Senhor presidente, senhores vereadores, comitado que está assistindo violarem. Um bom dia. Eu vi o Hamilton falar ali dos requerimentos que faz e não é atendido e tem muita... muita gente, a população ali vem pedir direto para alguma pessoa interna ali encarregada de obra alguma coisa e é feito praticamente no mesmo dia, Milton. Já passei por isso daí. Eu acho que é uma falta de respeito mesmo. Tem pessoas que pedem um serviço para a gente e fazem o requerimento aí a pessoa praticamente não faz a pessoa vem ali no guichê, faz o requerimento ali, atende, daí vem lá. Fala, está aqui o vereador, eu fui atendido. E você, como vereador, não conseguiu ser atendido. Isso é feio para o vereador mesmo. Tem toda a razão, Milton Lima. Isso é ridículo. O que nós estamos fazendo aqui? Então, é complicado. eu, cerca de umas, acho que no começo do meu mandato passado, eu fiz um projeto de proposição para que isso criasse o estar na nossa cidade. Não deram a mínima nunca. Não falaram nada até hoje. Estamos repetindo de volta, em nome meu e do professor Gilmar, que o professor Gilmar estava cobrando aqui também, a doutora montou, era para entrar hoje, a sessão não entrou, vai entrar semana que vem e hoje eu não fui na reunião do prefeito, aí vem a notícia que vai ser implantado o estar na cidade. Parabéns. Precisa urgentemente que o centro da nossa cidade não pode ficar assim como está. Eu vejo que tem comerciante que tem loja no centro, encosta seu carro na frente da loja de manhã e volta de tarde e sai de tarde e pega o carro. Tira uma vaga daquelas pessoas que querem fazer compra do comércio. eu vejo funcionário, principalmente do Banco do Brasil ali, chega de manhã ali e coloca lá o que caber de carro ali na frente do Banco do Brasil. Se você for ver, a maior parte dos funcionários do Banco do Brasil que vem de Curitiba, coloca seu carro ali e pega na hora da tarde e tira a vaga de uma pessoa que quer ir no banco, de uma pessoa que aí paga uma parcela. Então, sou a favor sim do Star. O projeto está pronto, vai entrar semana que vem. Não porque o prefeito falou que vai fazer, não, porque a semana passada, eu bati isso aqui também, todos os readores viram falar. Então, a gente vai continuar com o projeto para que venha para essa casa aí urgentemente mesmo do prefeito lá e a gente vai fazer a dedicação sim, em nome meu e do professor Gilmar. Eu vejo, presidente, é uma complicação muito grande hoje para você ir pagar uma prestação nas lojas aqui. Tem que guardar o carro lá atrás, na outra rua, tem que, às vezes, não tem lugar de jeito nenhum para o comerciante, nem para fazer no comércio para comprar alguma coisa porque não tem vaga. Vai procurar em outro lugar. Não sei se comigo, eu vou aqui na panificadora, eu gosto de comprar pão aqui na panificadora paulista ali, vou falar em um dos melhores pães de Piraquara e não consigo funcionar ali. Aí eu vou em outro, vou aqui na Estilo aqui, na Souza. Então, às vezes, o comerciante perde, perde de vender porque não tem a vaga. Claro, vai ter que ser uma, não vamos exagerar. Eu acho que tem que ter primeiro, nesse projeto, tem que ter uns 15 minutos livres para a pessoa entrar na loja, pagar seu carnê, pagar sua conta e sair. Se for demorar um pouquinho mais, aí sim, a partir dos 15 minutos, cobrar. Cobrar não taxa exagerada, mas vai educar. Vai educar nossos comerciantes, vai educar as pessoas que ficam paradas na frente do comércio o dia todo. Então, vai ser excelente. Parabéns ao prefeito por ter pensado nisso. Eu tenho um projeto, tenho que procurar, acho que de seis, sete anos atrás já, cinco anos atrás, seis que eu fiz, e a gente vai dar apoio total a esse projeto, porque é emergência. Tem ver. Parabéns ao prefeito pela sensibilidade e pela necessidade dos comerciantes. Eu tenho caminhado muito nos comércios e é claro que todo ajuste em uma situação como essa vai causar alguns pequenos traumas. A população está acostumada com rotatividade de trânsito, essas coisas todas, mas há necessidade, sim, o centro de Piracuara cresceu muito, o Elton, nós tínhamos feito pedido juntos, já tínhamos comentado, conversado sobre essa situação, e hoje, quando o pastor Valdecir apresentou o estudo lá na prefeitura, e fiquei muito feliz. Então, eu tenho certeza que nós vamos estar desenvolvendo ainda mais o centro da cidade, não vamos estar bloqueando nada, vamos estar desenvolvendo, até mesmo que, junto com o sistema de trânsito, virá uma nova sinalização, semáforos, enfim, toda uma implementação no sentido de estar melhorando a malha viária da nossa cidade. Verdade. A gente quer, eu acho que alguns vereadores aqui queremos participar desse projeto, dar ideias também, não vai deixar nós de fora aqui, não adianta vir aqui com o projeto mastigado e não querer que os vereadores deem ideias também, como já aconteceu na nossa cidade muitas vezes, venham aqui, discutem, depois vem o projeto mastigado, não deixem a gente fazer nada no projeto, então a gente quer participar sim dessa discussão e colocar as ideias no projeto da gente também. Sim, senhor Guanaíra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos assiste o Vib, bom dia. Primeiramente, quero parabenizar o Rian, que mais uma vez se classificou para o campeonato de skate que vai ter agora na Bahia, se classificou, um rapaz daqui de Ipiracuara, da nossa cidade, um rapaz que tem mostrado o quanto é importante incentivarmos o esporte. Ele, com toda dificuldade, foi primeiro lugar na seletiva da caixa Pista Doping Curitiba de skate park. Então, assim, agora se classificou para ir para a Bahia, nós vamos aí ter que, mais uma vez, enfrentar a dificuldade. O pai trabalhador como qualquer outro vai ter que ter a vaquinha para mandar o seu filho novamente para disputar lá na Bahia. Então, a gente precisa urgentemente resolver esse problema do incentivo ao esporte no nosso município. Eu e Pedro já cobramos isso um montão de vezes, não é, Pedro? Pode ir. O que impede não ajudar os atletas? Porque dinheiro tem na secretaria. O que impede? É uma polêmica, é bem complicado, mas o nosso amigo, o nosso amigo que está agora como diretor no Lugar de Hernani, ele está fazendo um excelente trabalho. Sim. e ele logo logo vai conseguir resolver essas burocracias. Tem que querer fazer. Tem que querer fazer. E ele quer e ele está com disposição para isso e a gente vai logo logo aí ter uma resposta a todos esses atletas do nosso município. E também quero parabenizar o Zinho. Ele foi para o Rio de Janeiro. Olha que bacana. Ele fez lá um quíntuplo por um dia. 3.800 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida por dia. O atleta por equivalência além de vencer a prova bateu o recorde pan-americano. Então é aqui da nossa cidade. Mais um atleta da nossa cidade que enfrenta as dificuldades. Está aí representando a cidade de Ipiracuara. E aí a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar. Eu sei que é difícil mas a gente não pode cansar de falar. O governo do estado tem que criar mecanismo. A prefeitura do município tem que criar mecanismo para que a gente possa ajudar esses atletas. O cara que bate um recorde pan-americano em um esporte tão difícil como esse que ele fez. Imagina só eu vi a filmagem da chegada dele exausto cansado. Imagina cinco dias você fazendo essa maratona e foi lá fez bonito bateu o recorde parabéns parabéns mesmo e esperamos que o nosso município possa reconhecer logo logo esses atletas por isso que nós colocamos aqui também esse o prêmio mérito esportivo para que a gente possa trazer esses atletas mais para perto e que possamos dar um sinalizar para o município que na nossa cidade existe vários campeões existe vários atletas que podem representar o município e trazer e fazer com que o nome do município seja de destaque no Brasil e no mundo seria só isso. Com a palavra o vereador Marcelino da Saúde. Senhor presidente nobres colegas vereadores população aqui presente aos internautas que nos veem pelas redes sociais muito bom dia. Senhor presidente gostaria aqui de falar de um tema que acaba até nos preocupando até por causa do viés do município que é ambiental então assim a gente tem notado que nos quatro cantos do município principalmente na região do Guarituba existe assim várias ruas que são estão sendo utilizadas para descarte de lixo resto de construção e animais é um absurdo se você pegar agora e entrar no Google Maps e digitar avenida ou procurar avenida metropolitana que liga ali que margeia o canal extravasor ali da pastora Adolfo sentindo São José dos Pinhais ali é caminhões indo e descarregando as caliças sabe as caçambas e vem tudo de fora vem de São José vem de Pinhais vem de Curitiba e não existe fiscalização se for também na rua Filadélfia que é aqui do lado da João Leopoldo Jacomel do lado daquele barracão grande ali de pré-moldados então assim continua a prefeitura vai lá e limpa e continua a mesma coisa o que falta é fiscalização mesmo porque não se fiscaliza só vai só estão enxugando o gelo porque a prefeitura limpa mas aí não tem ninguém para fiscalizar para que se possa punir esse pessoal e daí volta de novo se você entrar no Google você vai ver também que está cheio de entulhos vai também na Tílio Pedão na divisa com São José dos Pinhais daí é lixo lixo e resto de construção já foi até encontrado materiais de uso medicinal e farmacêutico como insumo seringa enfim lixo hospitalar então assim está um caos a nossa cidade que tem até um viés ambiental mas aí a gente é cheio de restrição a gente faz o município faz algumas ações mas assim não consegue resolver esse problema e a questão dos animais também que de outros municípios são soltos na nossa cidade então assim cada dia é pior eu na minha opinião eu acho que o município deveria não bastasse isso também o pessoal se é uma coisa que funciona na nossa cidade funciona bem é coleta de lixo lixo domiciliar sabe mas assim a população mesmo assim joga lixo domiciliar nas ruas sabe não dá para entender esse tipo de coisa também e também não há uma preocupação por parte da Secretaria de Meio Ambiente de estar conscientizando a população sabe na minha opinião eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente o urbanismo e infraestrutura deveria fazer um arrastão em toda a nossa cidade começar pelos bairros já fazer a limpeza do que tem que fazer e conscientizar também acessar material educativo em todas as casas e falando da importância de separar lixo e de dar o destino adequado ao lixo porque outro problema que a gente tem na nossa cidade eu vejo outros municípios que tem o mesmo problema mas lá se resolve que é o descarte de móveis também aí assim a prefeitura vai dizer a gente não consegue pegar esses móveis ou é sofá velho ou é isso ou aquilo ou guarda-roupa a gente não tem onde deixar destinar mas o morador vai jogar na rua vai jogar no rio e daí como é que fica também é outro gargalo que a gente tem e também não se tem uma política pública para que isso possa resolver esse tipo de situação então mais uma vez eu acho eu vejo outros municípios como Pinhais por exemplo que está fazendo ações nos bairros estão recolhendo esses restos de móveis e estão também fazendo uma campanha educativa deixando material educativo nas casas e falando da importância da coleta seletiva e do descarte de lixo adequado e só para concluir já passo Pedro é dizer assim que se o viés é ambiental então a gente tem que cuidar da nossa cidade porque assim realmente está um verdadeiro caos nesse sentido pode falar senhor vereador vereador eu no ano passado já fiz um projeto de lei do ecoponto que tem em Pinhais eu vi esses dias também o vereador Lúcio Renato também fez em projeto de indicação também eu acho que seria uma das alternativas para nós resolvermos essa questão do sofá guarda roupa e outras questões por exemplo Pinhais tem um local que o munícipe pode depositar isso lá ou mesmo a prefeitura passa e recolhendo esse imóvel e deixa lá eu acho que é uma alternativa justamente para não acontecer isso para parar lá na vala do rio entupir o bueiro e outras situações mais nós fizemos esse projeto em forma de indicação que eu acho que a prefeitura podia implantar muito bem aqui no município de Ipiracuara tem o horto lá em cima que é um espaço que poderia ser utilizado para isso obrigado vereador então só concluindo dizer assim agora tem as câmeras de monitoramento acho que tem que monitorar esses caminhões e caçambas que vem de outro município e você tem que até rastrear esse da onde eles pegam e a onde eles levam esse lixo porque estão descartando tudo na nossa cidade seria isso senhor presidente muito obrigado passamos a hora do dia solicito ao primeiro secretário presidente eu não falei no grande expediente estou inscrito o senhor não se inscreveu não não só na explicação pessoal se inscreveu só na explicação pessoal hoje tiveram Marcelinho me permite não eu falo nas explicações pessoais é passamos a hora do dia solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores vereadora Milton Lima presente vereador Cícero da Terra Planagem presente o vereador Vandinho presente vereador Guanair presente vereador Maguila presente vereador Eugênio presente vereador Lúcio Renato presente vereador Marcelinho da Saúde presente vereador Marildo Gomes presente vereador professor Gilmar presente vereador professor Pedro presente vereador Nanico presente vereador Wellington presente solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 022 de 2022 processo número 022 barra 2022 projeto de lei número 015 barra 2022 a iniciativa é do vereador Guanair dispõe sobre institui o prêmio mérito esportivo no âmbito do município de Ipiracuara e da outras providências parecer favorável das comissões técnicas competentes a discussão artigo por artigo votação simbólica a maioria simples segunda discussão solicito ao secretário que faça a leitura do artigo primeiro artigo primeiro fica instituído no âmbito do município de Ipiracuara o prêmio mérito esportivo que será entregue pela câmara municipal anualmente ao reconhecimento de atletas equipe técnicos e árbitros que se destaquem no esporte representando Ipiracuara nos campeonatos oficiais de cada modalidade o artigo primeiro está em discussão está em votação os vereadores favoráveis permaneçam sentados contra a excelevante está aprovado o artigo primeiro artigo segundo pelo ordem seu presidente votação global por gentileza solicitação do vereador seu gênio votação global do artigo segundo artigo terceiro artigo quarto pedido está em votação vereadores favoráveis sentados contra a excelevante está aprovado o pedido do vereador o processo ainda está em discussão está em votação os vereadores favoráveis permaneçam sentados contra a excelevante está aprovado o projeto de lei número 015-2022 em segunda discussão solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 03-2022 processo número 03-2022 projeto de lei número 011-2022 a iniciativa é do vereador Cícero da Terra Planagem dispõe sobre declara de utilidade pública o centro educacional Curumim da Terra e da outras providências parecer favorável das comissões técnicas competentes discussão global votação simbólica maioria simples primeira discussão o processo está em discussão está em votação os vereadores favoráveis permaneçam sentados contra a excelevante está aprovado o projeto de lei número 011-2022 em discussão em primeira discussão solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 024-2022 processo número 024-2022 projeto de lei número 016-2022 a iniciativa do executivo municipal dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento no programa vigente no valor de 251 mil reais e da outras providências parecer favorável das comissões técnicas competentes a discussão global votação simbólica maioria simples primeira discussão o processo está em discussão sobre a ordem senhor presidente com a palavra professor Pedro esse recurso é destinado a defesa civil senhor presidente para atender os munícipes em casos de calamidade pública há muito tempo a gente vem discutindo isso e conversando com o prefeito que a defesa civil do nosso município teria que ter um estoque de materiais para atender a nossa população quando tivermos aí vendavais chuva de granizo e outras interpéries que venham atingir a nossa população então hoje aqui nós estamos votando em primeira discussão uma abertura de crédito adicional no valor de 251 mil acho que é pouco esse recurso acredito que deveria ser um recurso maior para atender a nossa população mas já é um começo então quero aqui parabenizar o prefeito Josimar por essa iniciativa o recurso que vai ser destinado lá à defesa civil para atender a nossa população com a palavra do governo também quero parabenizar nosso prefeito por esse recurso para a defesa civil realmente é preciso mesmo porque agora há poucos tempos atrás deu uma chuva de granizo em Piracuara que alguma parte do nosso bairro ficou totalmente destruída os telhados das pessoas tive muita procura tive que comprar eu falo aqui tive que comprar telha acho que a maioria dos viadores aqui teve que comprar telha para a população porque o município não teve condições de comprar isso me perdoe até acho vergonhoso falar isso aqui porque tinha que ser obrigação do município não dos viadores vão lá dar uma lona a loninha bem naquela bem forreca mesmo porque a pessoa vai amarrar a lona o telhado já está rasgada e aí a pessoa não tem como fazer vem procurar os viadores vem procurar as pessoas que podem os ajudar então espero que seja comprado telha mesmo para a população não vai comprar 250 mil reais em lona que isso aí vai ficar a mesma coisa que estava e para que resolva esse problema aí porque não pode mais acontecer quando caiu o granizo não sei cerca de 4, 5 anos atrás tinha telha na garagem muitas telhas que acabavam doando até fora de época de granizo da cidade e agora hoje se procura uma telha não tem então realmente quero dar parabéns ao nosso prefeito e que não fique só nos 250 mil que vem aqui 500, 600, 1 milhão para comprar em telha para deixar um estoque guardado porque a chuva vem e não avisa o granizo vem e não avisa aí quem sofre é os viadores aqui cobram a população obrigado presidente eu quero dar os parabéns para o prefeito mas esse dinheiro é muito pouco muito pouco é o começo é o começo mas é muito pouco pelo tamanho do nosso município nosso município é grande e quando deu a chuva lá no no Gorituba meu Deus do céu e a pessoal na prefeitura só deu uma loninha e não deu mais nada ia esperar vir do governo uma telha uma coisa depois foi dando 30 telhas para cada um 15 para outro mas cobre o que com 15 telhas nada então parabéns tem que ter estoque de telha tem que ter estoque de lona para prevenção na hora porque a telha não coloca assim meia noite e não vai lá colocar tem que ter uma lona mas uma lona que preste não comprar porcaria porque porcaria não adianta nada da outra fura pior ainda então eu acho que parabéns do prefeito mas precisamos de ter estoque desse material para que isso aconteça se acontecer no outro dia a coisa já anda cobrindo tudo acertando e ajudando a população seria isso com a palavra do Dr. Cícero quero dar os parabéns ao prefeito porque como diz o Hélito senhor presidente quando deu essa chuva de granismo agora há pouco tempo no Reduto do Laranjeira até quero agradecer ela aqui a Jaque do Resprendor que foi a única pessoa que eu corri que conseguiu me fazer ali 5 mil reais de telha no preço de custo sabe porque como atingiu cento e poucas casas não dá para pativar a defesa civil até teria que ver com os vereadores é uma patifaria isso viu senhor presidente de 170 casas para baixo a defesa civil não pode ser acionada para ajudar essas pessoas daí vão lá levaram lona alguma coisa que tinha daí não tinha no estoque não tinha nada não tinha telha não tinha lona e daí a gente tivemos que correr com as pessoas que é mais linha de frente com a gente como que você vai deixar as pessoas na mão aí eu falei com a Jaque ali sabe do Resprendor e ela bem na hora ela conversou Cícero vou fazer o que posso para você fazer preço de custo e me entregou ali foi perto ainda do fim de ano né Gilmar daí até eu estava lá embaixo sabe na realidade não estava em recesso eu estava lá para baixo na praia e daí quando eu vi aquela situação eu subi de lá para cá eu falei para meus filhos vou dar um folhinho lá ver o que aconteceu com o pessoal da Laranjeira e viemos ali daí eu vim conversar com ela e até ali na região ali do ali do onde morava o falecido Líntio ali o Adriano o Cordeiro até ajudou algumas pessoas que ele tinha umas usadas lá e agora por último até ajudei mais um senhor lá que ainda ficou ainda com aqueles problemas mas teve casa ali que quebrou 100 telhas 30, 40 telhas que nem diz o seu gênio 15 telhas 20 telhas não resolve o problema das pessoas aí eu levei um caminhão com telha ali na região do Laranjeira e deixei com o pintinho que ele andou dividindo ali com aquelas pessoas mas é uma pouca vergonha dizer que senta em poucas casas quando não dá para acionar calamidade pública eu acho que se passou um vendaval numa certa região a prefeitura tem que ir lá não sei se dá para nós fazer algum projeto que dê para que atenda essas pessoas só para concluir com a tua fala ele pode ajudar temos que ver também você falou muito bem agora também essa parte que tem bairro que não pode dar não está no cronograma deles porque tem bairro que eles não podem atender porque não é ele não é o bairro é eu divido tantos de casa ela com 150 casas para baixo não pode ser não pode acionar calamidade pública e daí 150 casas e 150 casas como que não vai acionar calamidade pública as pessoas tipo ali aquele dia passou na região do Laranjeira aqui pegou aqui o Botiatuva lá com a do Líntio lá com 150 casas e daí eles não quiseram ajudar aquelas pessoas disse que não poderia isso é a parte do bairro não pode atender porque não não atingiu cerca de não entendo aquilo lá é um limite de casa vereador é um limite de casa não sei se sabe na Nico é um limite de casa então a prefeitura disse que disse que com menos de 150 nós estivemos lá mas enfim esse dinheiro nós esperamos que aí o executivo aí o setor de obras ali a defesa civil que compre lonas que compre telhas e deixem lá a disposição da população é isso que a gente pode vir mais aqui que a gente vai votar para que fique no estoque lá porque não tinha nada no estoque sabe o dia que nós precisamos não tinha nada para ajudar a população senhores vereadores justamente esse recurso é para isso para que não precise fazer decretar o estado de calamidade pública justamente é por isso que está tendo esse crédito adicional de 251 mil reais olha eu fui da comissão de finanças e orçamento por muito tempo nessa casa aqui e até eu pedi para a doutora para a gente analisar tem uma coisa que a gente tem que concordar com o vereador Cícero quando falo na JAC do Resplendore ou do Marcelo material de construção porque eu já cheguei através de amigos e comprando em época de muita chuva com pedra que as famílias perderam inclusive Vila Macedo quase 16 rolos de lona de lona boa distribuímos lá na Associação do Murador na Vila Vicente Macedo na ocasião 16 rolos a prefeitura deu 5 mas cada rolo custava em torno de 400 reais 500 reais o rolo de lona boa mas nós devemos esquecer o seguinte está chegando agora em setembro nós vamos discutir LDO e eu lembro da gestão do Gabão eu sempre bati e brigava com o Gabão da reserva de contingente tem que deixar no orçamento do município mais de 1 milhão de reais eu sempre cobrava do Gabão e vou cobrar agora no orçamento do Josimar para esse tipo de situação o município tem que ter reservado a questão de planejamento a longo prazo reservado mais de 1 milhão de reais não é fazer um crédito adicional de 250 mil para a questão de calendário do público não precisa ter que decretar mas é ter a reserva de contingente o valor acima de 1 milhão é muito importante a comissão nossa de finanças e orçamento dessa casa quando a gente for discutir a LDO depois o PPA a gente colocar no orçamento um valor de 1 milhão e meio 2 milhões de reais para que quando acontecer isso não precisar estar me indicando porque eu sei que o governo do estado o governo do estado faz a sua parte na última que teve mandou lona e ajudou uma grande quantidade mas o município o vereador Wellington falou a verdade na gestão do ex-prefeito Gabão tinha-se contada na garagem eu lembro que em 2005 quando deu aquele vendaval na região da Vila Vicente Macedo logo no início do nosso mandato o Gabão mandou lá para nós distribuir na comunidade 15 mil telhas e não ficou nessa mendigação e não de dar 10 telhas 15 telhas 30 telhas de ah não posso o que eu posso fazer o cadastro da defesa civil e da assistência social é 30 telhas na ocasião tinha o recurso de reserva de contingente que passava de um milhão de reais então poderia ser usado aquele dinheiro para poder em planejamento a longo prazo ter as telhas na garagem hoje o que eu vejo a defesa civil e o município fica esperando o governo do estado mandar naquelas ações que o governo tem a reserva do contingente que lá passa de milhões porque as vezes quando acontece isso não é só em Piracuara é a região metropolitana que entra em estado de calamidade pública que o governo do estado mas nós temos que se preparar porque infelizmente a nossa região a gente não consegue entender como aconteceu esse último que deu pegou só aquela região da área rural destruiu tudo só lá na casa de um amigo meu lá que é conhecido do narizinho que é conhecido meu e do Cícero mais de 180 telhas foram destruídas a feitura deu uma lona lá não muito grossa mas também atendeu mas o importante é nós quando a gente discutir um projeto esse aqui é lembrar que em setembro vamos votar o orçamento e depois vamos começar a discutir o orçamento para votar em junho acho que é isso e depois o PPA é nós deixarmos na reserva de contingente mais de um milhão de reais para esse tipo de benefício para a população nas horas mais difíceis que vem acontecendo no município de Piracuá o processo ainda continua a discussão está em votação os vereadores favoráveis permanecem sentados contraem que se levantem está aprovado o projeto de lei número 016 de 2022 solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 025 de 2022 processo número 025 barra 2022 projeto de lei número 017 barra 2022 a iniciativa do executivo municipal dispõe sobre altera o artigo 96 da lei municipal número 862 barra 2006 de 21 de dezembro de 2006 parecer favorável das comissões técnicas competentes a discussão global votação simbólica maioria simples primeira discussão o processo está em discussão está em votação os vereadores favoráveis permaneçam sentados contraem que se levante está aprovado o projeto de lei número 17 017 2022 senhores vereadores terminado a ordem do dia passamos as explicações pessoais com a palavra o vereador seu Eugênio senhor presidente senhor presidente vereadores senhor presidente a respeito que foi até foi mencionado pelo vereador Cícero do cemitério cemitério lá do 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 os animais lá dentro, o resto do pessoal ia lá fazer obra lá dentro, largava lá um monte de calistas lá dentro, para fechar, não deixar aquele portão lá do lado. Eles fecharam, mas só que a manutenção não existe. Não existe a manutenção. E o portão da frente, ele permanece aberto, permanece aberto. É cachorro, é cavalo lá dentro, é coisa de louco. O animais na rua, isso eu já cansei de falar. A hora que der um assento grave, quero ver quem vai responder. Porque o pessoal vem de pau. Segunda coisa, o cemitério São Roque, o que acontece? Muito bonito as duas capelas lá, muito bonito. Põe a recurso daqui da Câmara Municipal, que a gente foi segurado para fazer aquela capela. 700 mil na época. Segundo, não tem, não fizeram uma cozinha. A cozinha que fizeram, vereador Cícero, a cozinha que fizeram lá, agora precisou velar uma senhora lá esses dias, não podia velar porque estava em manutenção a cobertura que deu a infetação. Meu Deus do céu, nova situação, aquela capela nova está em manutenção de volta. Por quê? Pega esse lixo dessas empresas. A vez de pegar uma empresa idônea, paga mais caro, mas faz uma coisa que preste, gente. Essa licitação nunca prestou na vida. Nunca prestou. A gente vai fazer uma sugestão. Eu acho que vou fazer um projetinho de indicação. Fazer uma cozinha. Está lá que a cozinha que tem, está lá feito um depósito de material para a capela. Gente, não tem uma cozinha decente ali? Fazer uma cozinha decente, fazer uma xerifadinha lá para a capela. Gente, não é possível uma coisa dessa. Agora, a gente fica assim pensando. Poxa, tem uma capela que acabou, uma capela é bonita. Bonita é o quê? Está lá em manutenção. Segundo, aqui no Bom Jesus, tem que ficar por aqui porque lá está em manutenção. Não pode ser arrumada a capela lá. É brincadeira o negócio, brincadeira. Então, a gente está pedindo. Gente, precisamos que ponha ordem e faça uma cozinha lá na capela mortuária do cemitério São Roque. Precisamos de um ponto de luz lá para baixo para o pessoal cortar uma cerâmica. Não tem. Está lá os postes lá dentro, só para concluir, senhor presidente. Cortar uma cerâmica, fazer uma mão de obra lá dentro, num túmulo. Tem que vir aqui por 200 metros de fio pegado na capela. Gente, tem os postes lá dentro, por que não puxa uma extensão lá? Uma tomada? É brincadeira o negócio. Temos que rever esse assunto aqui e ajudar a população. Tem até muita cobrança que vem em cima da gente. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Com a palavra o vereador para o senhor Pedro. Dispensa a palavra do senhor presidente. Com a palavra o vereador Hamilton Lima. Bom dia novamente. Também vou com as palavras aí, senhor gente. E, inclusive, aqueles bebedouros também dos cemitérios, nenhum funciona. A gente teve lá, o pessoal tudo querendo tomar água, não tinha como tomar. Agora, o senhor já viu chegar num cemitério, não tem nenhum local para tomar água, não tem uma lanchonete ali perto, não tem nada. Então, são detalhes que nós não podemos, nesses detalhes, a população vir cobrar da gente. Então, tem que rever esse negócio dos cemitérios, dar uma atenção melhor, porque é algo ali que as pessoas deixaram seus entes queridos e elas merecem respeito e merecem um olhar mais de amor. Por favor. Também quero falar sobre a nossa reunião sobre a implantação do trânsito aqui em Piracuara. Concordo pela rotatividade no centro, que tem gente que fica o dia inteiro e realmente fica os carros parados e a gente não tem local para estacionar nada. Mas também discordo em certas vias. Vamos supor, como que você vai implantar isso aí lá na Avenida Betonex? Uma via que está precisando de uma revitalização, de uma organização, não tem nem como. Se você chegar a multar uma pessoa, a pessoa entra com um processo perante o Detran, até pela situação que está a via, não tem nem como fazer isso aí. Então, primeiro, revitalizar, organizar, aí sim, aí eu até acho justo. Mas enquanto isso não acontecer, eu não concordo com essa situação. não só na Betonex. Herb de Trapp, Pastor Adolfo, Andorinha, Júlio Dalilenco, enfim. Onde não tiver adequado para isso, não colocar. Não colocar que isso aí não vai ficar bom. Então, são essas as minhas palavras. Concordo com as palavras dos vereadores. E sobre os cemitérios, está lamentável a situação que está nos cemitérios. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Com a palavra o vereador Cícero. Senhor presidente, nobre vereador, voltando de volta a conversa. O senhor Eugênio falou ali sobre o cemitério, o Hamilton falou. Só vereadores, nós não podemos esquecer de uma situação aí. Os vereadores da legislatura passada, nós votamos aí, pelo que eu sei do município, o município cobra hoje, anual, né, Ananico? É uma taxa para manteza e cemitérios limpos. R$ 80,00. R$ 90,00? Acho que é R$ 90,00. E se a pessoa não vai lá pagar, ela fica na de frente do lado do seu túmulo ali, né? E era para fazer essas manutenções. Agora eu pergunto para o prefeito como é que estão fazendo essa manutenção, se as pessoas de lá do Guarituba estão reclamando. Eu acho que o vereador Marcelinho, o senhor Eugênio Hamilton, Marcelinho, teria que dar um pulinho lá, entrar lá dentro do cemitério e vocês que estão mais naquela área da representatividade lá, fazer esse empenho de cobrar ali, porque diz que está feio lá. Eu recebi uma mensagem hoje, né? Mas também quero pedir também, senhor Eugênio, como o senhor já falamos ali, daquele do canal extravasor ali, onde era aquela coapar, senhor Eugênio, que foi desapropriada aquelas pessoas, que dali daquele colégio do canal extravasor, 500 metros, senhor Eugênio, que venha para cá, para aquelas pessoas não terem que sair daquele bairro, dar volta lá na subprefeitura e descer lá embaixo para levar a criança. ou diferente. Como o município tem que, de dois quilômetros, ele tem que fornecer transporte, não é isso, né, Pedro? Aí, se as mulheres vão de a pé ali, dá 300 metros, 400 metros, elas estão no colégio com as crianças. É melhor a mãe levar. Eles vão lá na frente, lá da Betonex, para pegar transporte escolar para dar para as crianças para ir levar ali do lado. Seria até mais barato para o município ir lá e passar uma patrola onde já existia a rua. Agora, não. Vão lá e colocam três manilhas trancando a rua, Lúcio. Você que é do Piraquara ali, que o sistema está fazendo filmagem, é bom você ir lá fazer. Ali no canal extravasor, onde tem aquele colégio, eles vão lá e colocam três manilhas para beneficiar a coapar, para beneficiar o dono do terreno, porque a população invade. Mas quem tem que cuidar do terreno é o dono. O dono não está cuidando. Se ele estivesse cuidando, não teria aquela invasão que esteve lá. Agora eles vão lá. Para eles foi viável colocar três manilhas, trancar a rua. Daí não precisa patrolar a rua, não precisa arrumar mais. E as pessoas, as mães, têm que dar aquela volta. É uma volta. É só vocês irem lá para entender o que eu estou falando. O seu Eugênio sabe, o Hamilton sabe. Ela é uma rua tradicional ali, sabe, Amarildo? No canal extravasor, você patrulou aquela rua, você arrumou. Agora puseram as manilhas lá. Trancaram a rua. Aí as mães saem daquele canto do bairro, tem que ir lá na Betonex, da Betonex descer lá na Pastor. Como dá dois quilômetros, tem região ali, o que eles fazem? Tem que dar o transporte só para concluir a fala. Aí tem que dar o transporte para levar lá. Então é só abrir ali. Já pedi para o secretário, já pedi para o prefeito pessoalmente, já pedi para o Marcelo, parceiraço. Mas enfim, crítica construtiva, queremos que abra lá para a população ir. Para aquela população conseguir levar as crianças e levar lá. Seria isso um bom dia a todos novamente. Com a palavra do Lúcio Renato. Com a palavra do Wellington. Com a palavra do Guanair. Com a palavra do Marcelinho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, queria dizer aqui que alguns feirantes do município de Ipiracuário me procuraram e questionaram acerca do alvará deles. A questão da tributação, que custa em torno de 200 reais. Mas eles trouxeram algumas situações. A gente vivencia ainda agora o reaquecimento da economia. Então as feiras estão acontecendo. Acho que foi uma boa ação da prefeitura. de fomentar esse segmento. Mas assim, acontece até então uma vez por mês. Mas o porquê que eles estão pedindo que seja isento da tributação ainda este ano? Porque na feira, dependendo do dia, dependendo do clima, às vezes não tem tanta gente como deveria ter. Ou seja, às vezes frustra a expectativa do feirante. Ademais, quem sempre vende mais na feira são os segmentos de alimentação. Mas assim, o pessoal que mexe com o artesanato ainda às vezes vai na feira e não vende nada. Mas, no entanto, ele tem que pagar a barraca que é alocada do dia. Então, além disso, eles estão aqui, eu acho que é justo, eles pleitearem essa isenção da tributação durante este ano. Até, como eu já disse, é um momento do aquecimento da economia. A economia ainda não está de acordo. E assim, tem feirantes mesmo que às vezes não conseguem pagar esse tributo de 200 reais. E que é pesado porque ele paga também o aluguel da barraca. E ele também é uma vez só por mês que ele atua. e na sua atuação às vezes não vende nada. Principalmente o que trabalha com artesanato disso ou daquilo. Porque aquele que está no ramo de alimentação ainda vende. Porque a pessoa vai e come o pastel, come o lanche, o chocolate, a pamonha. Mas assim, aquele que está vendendo o pano de prato, aquele que está vendendo vários tipos de artesanato, às vezes não vende nada. Então, fica aqui mais uma vez o apelo ao executivo. para que dê isenção para esse ano ainda. Ou se não, faça, veja, com a procuradoria, um meio legal para que, de repente, faça uma tributação única. E daí os feirantes todos dividem o valor que baixa, o valor da feira. Então, assim, fica aqui o meu pedido junto ao executivo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra do Orvandinho. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, população presente, e aos munícipes que nos acompanham pela internet. Eu tenho seis apontamentos aqui, presidente. Muito se falou aqui da manutenção dos cemitérios. Não sei se é de conhecimento dos senhores, mas agora, na semana que passou, foi publicado o extrato do contrato de número 17 de 2022 com a CH Engenharia. Muitos dos senhores, se não tiverem memória curta, conhecem muito bem a CH, né? Que ensejou aquela operação aqui no município de Piracuara. E esperamos que essa empresa execute com excelência os trabalhos, os serviços que ela foi contratada. O valor desse contrato é de R$ 488.666,08. Lastimavelmente contrataram essa empresa tão somente para a manutenção do cemitério Bom Jesus, vereador Eugênio. Eu sei que a vossa excelência está cobrando ali do São Roque também, né? Então, nós solicitamos à Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, que trabalha em conjunto, para que publiquem também um certame licitatório para que façam a manutenção dos demais cemitérios, tendo em vista que já estamos necessitando aqui de algumas adequações na cozinha, enfim, alguns reparos, que também, convenhamos, com pouco tempo de uso já vem necessitando de manutenção. Foi mal executado as obras. E só reiterando aqui, seu Eugênio, quem pagou aquela obra ali foi aquele areal, aquele areal que explorava ali os recursos naturais, ali no Guarituba. Quem pagou aqui, está lá a placa lá, foram eles que pagaram. Só que, se está acontecendo algum problema, foi mal fiscalizado pelo gestor do contrato ou o serviço de engenharia responsável pela fiscalização. Pois bem, só reforçando aqui a fala do professor Pedro, no ano passado estivemos e diariamente mandamos mensagem para o secretário de Infraestrutura, o senhor Adriano Cordeiro, que até o momento ainda não nos atendeu. Nós precisamos de Operação Tapa Buracos, no Jardim Santa Mônica, no Jardim Primavera e no Jardim Esmeralda. Na rua João Batista Vera, que é a rua que é próximo da escola João Batista Vera, nós necessitamos com urgência de uma requalificação asfáltica, tendo em vista que ali foram executados alguns serviços, aliás, mal executados pela Sanepar, alguns reparos ali, e o terreno daquela rua está irregular. A rua, aquela via, além das crateras, que em virtude das fortes chuvas, está necessitando uma requalificação, está em péssimas condições de traficabilidade lá. Mobilidade, então, tem dificultado muito ali. Pois bem, então só reiterando e reforçando esse pedido para que o secretário atenda o clamor daquela população que necessita com urgência. O vereador Hamilton tocou no assunto de paisagismo e jardinagem, né, vereador? Adolf Weidmann, inclusive citou lá a rua Adolf Weidmann, próximo da casa do superintendente, né? O rapaz recebe uma remuneração com valor considerável e, lastimavelmente, nem próximo da casa deles, o canteiro central da Adolf Weidmann é puro pé de galinha e a rotatória, então, nem se fala. Que, às vezes, dá até vergonha mesmo. A gente chega na Avenida Iraí, aquela rotatória bonita, embelezada, colorida, e o Adolf Weidmann, lastimavelmente, só pé de galinha. E o superintendente mora ali perto. Eu acho que, poxa, ele tem que se tocar, né? Ou pedir o boné, pô, se não está dando conta, peça a conta e deixe que outra pessoa que queira tenha vontade de trabalhar. Tínhamos uma pessoa aqui que era mais engajada, né? Para concluir, por exemplo. E também, professor Pedro, quero bater mais uma vez aqui nessa tecla da Avenida dos Ferroviários. Que pouca vergonha, né? A Avenida dos Ferroviários. Até agora, o Tiago disse que notificou a Rumo, mas não aplicaram multa. Só notificar, só perfumaria não vai resolver. É necessário multar a Rumo para que eles venham ali fazer a manutenção periódica ali nas margens da ferrovia. Por último, mais uma vez, venho aqui criticar o senhor Gilson Santos Tacomec, que até então já acabou o período pandêmico, o comércio, as indústrias retomaram com força, e até então ele mantém a unificação das linhas de ônibus Jardim Santa Mônica e o Jardim Bela Vista. Os ônibus estão abarrotados, lotados de pessoas, superlotados, igual a lata de sardinha. Uma falta de respeito, uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana com esses trabalhadores. Então, vai mais uma vez aqui o meu voto de repúdio ao senhor Gilson Santos, que com esse ato desumano ainda mantém a unificação da linha Jardim Bela Vista e Jardim Bela Vista Santa Mônica. Mesmo sabendo que todos os comércios já retomaram com força todas as indústrias. Então, vai aqui um apelo ao governador Carlos Massa Rato para que reveja os seus conceitos e, está no final do mandato, mas pelo amor de Deus, se ele for reeleito, que não mantenha esse cidadão e que esse cara é ruim de serviço. Obrigado, presidente, obrigado aos vereadores e à população que nos acompanha. Senhoras e senhores vereadores, ouvindo o vereador Vandinho aqui, até era uma das minhas falas hoje, quero concordar com a sua fala. Eu não consigo entender como a gente mantém ainda a linha unificada do Bela Vista com o Jardim Santa Mônica. Tudo, o comércio abriu, as empresas voltaram a trabalhar, não tem como a população ficar mantendo, concordando e a como é que manter essa linha unificada. Poxa vida, existiam duas linhas, linha do Jardim Santa Mônica e linha do Jardim Bela Vista. Agora, você unificar, fazer o ônibus do Bela Vista, entrar na Avenida São Roque ou entrar ali na Oswaldo Cruz, antes ali da Oswaldo Cruz, sair no Santa Mônica para poder ir para o terminal, olha o tempo que leva isso. Não dá para, olha, seu Gilson Santos, espero que o senhor, que o governador Ratinho, consiga se livrar do senhor no próximo mandato. Não sei de quem que é essa indicação, que infelizmente esses cargos são indicação, às vezes, de deputado, indicação política, que o governo se mantém, às vezes, amarrado com um cidadão desse, que não contribui nada com o governo do Estado, não contribui nada com a cidade de Ipiracuara, só nos prejudica, principalmente, quando você fala em plano diretor, que nós estamos aí prestes a discutir nessa Casa de Leis, onde teve mais de 100 apontamentos da Comec, infringindo, prejudicando a nossa cidade no desenvolvimento, e eu tenho a certeza que passou pela mão do seu Gilson de Souza. A respeito da questão do estacionamento, o vereador Wellington, a respeito da questão do estar na cidade de Ipiracuara, na gestão do ex-prefeito Gabão, teve aquela lei 1130, que nós discutimos aqui a regulamentação do trânsito, o que se vai mandar da prefeitura para cá, na reunião de hoje, primeiro é se manter o convênio da regulamentação do trânsito da cidade de Ipiracuara, até porque o município perdeu esse ano quase 200 mil em convênio, venceu o convênio, então todas as multas aplicadas no centro da cidade, desses carros que ficam em área de pessoa idosa, carro que não respeita as leis municipais, essas multas viriam para o município de Ipiracuara, e nós estamos perdendo com isso. Então hoje ouvimos lá o diretor de trânsito, que é o ex-vereador Valdecir, e ele vai mandar para essa casa de leis, essa lei para que a gente possa renovar o convênio com o DETRAN, então é muito importante a questão do estar na cidade de Ipiracuara, eu acho que já começou essa discussão, nesse projeto piloto, onde eu acho que é necessário mesmo, os vereadores colocando aqui a fala do vereador Welto, e do vereador Gilmar, as pessoas vêm trabalhar, eu vejo, se você vir 7 horas da manhã, na frente da prefeitura, ou 6h30, você vai encontrar alguns munícipes, colocando o carro no estacionamento da prefeitura, ou na frente da prefeitura, e pegando o ônibus e indo trabalhar, então o cara vem lá de Roça 9, de outro local, ele não quer ir a Curitiba de carro, ele deixa o carro no estacionamento da prefeitura, ou no estacionamento próximo, para poder ir trabalhar. Ele tem direito, ele paga IPVA, o recurso deveria ser investido no município, nós arrecadamos quase 10 milhões de reais só, de IPVA esse ano, ainda mais agora que o governo, os carros tiveram uma avaliação diferenciada de tabela FIP, então acho que todo mundo teve um aumento da tabela FIP, o custo, o meu foi lá em cima também, dos senhores também, o IPVA foi lá em cima, acho que o cidadão tem todo o direito, mas a questão do trânsito, do comércio, para que a gente possa fazer o comércio desenvolver de verdade, eu acho que a gente tem que criar esse, conforme os vereadores do município estão discutindo, a questão do estar aí, rotativo, cobrar lá 50 centavos, dar 15 minutos de graça, depois 1 real, para que as pessoas possam ter vagas também, para poder estar vindo até o banco, ou até fazer uma compra no comércio da cidade. Então, já começamos a discutir lá a renovação da lei aqui, para regulamentar novamente esse convênio, para que depois os vereadores possam estar discutindo a respeito da lei que está sendo implantada aqui, que o vereador, o Hélito sempre frisa, que era um projeto dele, o Jumar depois também, e a respeito da reserva de contingência, o que eu havia falado aqui anteriormente, por isso que eu falo a questão de planejamento, planejamento, está no anexo, até eu pedi para a assessoria buscar, está no anexo da nossa LDO, do nosso orçamento, uma reserva de contingência, no valor de 1 milhão e meio, e se der um ventaval hoje aqui, vamos supor que der uma chuva com pedra na cidade, alguns falam chuva de pedra, mas não é, chuva com pedra, e destruir algumas casas, nós não temos em estoque nenhuma telha lá, nós vamos estar esperando o governo mandar, vamos ter que estar buscando um sítio, que já foi embora pedindo um auxílio para o Marcelo, para a Jaque, para fazer um custo menor, é questão de planejamento, está no orçamento, e no orçamento desse ano, nós vamos aumentar para 2 milhões de reais, senhores vereadores, vamos buscar esse benefício, e cobrar que esse recurso da reserva de contingência, seja investido no início de janeiro sempre, porque aí chuva sempre com vento e com chuva com pedra, é sempre janeiro, fevereiro e março, então a gente tem que ter um planejamento em estoque ali, 50 mil telha, 20 mil telha, para esse tipo de emergência, então os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, vou pedir em nome dessa presidência, em nome de todos os vereadores, que no orçamento desse ano, a gente faça aí a emenda junto com os senhores, e que aumente esse valor aí, para que possa voltar em benefício para a população de Piracuá. É 1%? 1%. Não, mas vamos deixar dentro do orçamento. Mas aí é fazer, e é que nem eu faço, as minhas emendas eu nunca votei contra, então peço o apoio dos senhores para esse tipo de benefício, nós podemos fazer, vamos fazer. teremos que ter o apoio dos vereadores para se manter. Senhores vereadores, então só para dizer, amanhã, dia 3 do 4, às 14 horas, teremos a sessão extraordinária, vamos discutir aí algum dos projetos de hoje, e mais um que vem em regime de urgência. Nós não temos mais nada a tratar, vamos declarar encerrada a presente sessão do dia de hoje. Agradecendo a presença do senhor, assessoria, população, e Piracuá, que assiste a sessão via online. Bom dia a todos.